A nossa decisão é, tendo um candidato, apresentar a nossa plataforma para o único candidato que se lançou após o nosso, que é o Luiz Henrique, e buscar um entendimento dentro da nossa plataforma. Essa proposta foi apresentada, Luiz Henrique, inclusive, nós debatemos ponto por ponto, ele se comprometeu e nós vamos levar de volta a bancada para um debate. Aliás, ele botou de acordo com a nossa proposta, é a minha plataforma. A candidatura de Valadares, que foi uma boa ideia do senador Capiberib, foi justamente voltada para deflagrar esse processo. Nós estávamos com a eleição do Senado fora das páginas da imprensa nacional, fora da agenda política do Brasil. E isso não é possível. É o momento, portanto, de amadurecer, para que nós possamos, na sexta ou no sábado, tomar uma decisão final. E a candidatura do senador Luiz Henrique, ele é do PMDB, mas não será uma candidatura do PMDB, é uma candidatura mais ampla, que envolve vários partidos. Esse, pelo menos, é o desejo dele. Agora, o que nós pretendemos, e que vamos trabalhar para que isso aconteça, é ter um consenso dentro do partido.